Olá, sejam bem-vindos ao vídeo de vaga de emprego do The Gamer Inside Brasil. Todos os links informativos estão na descrição do vídeo. Não esqueçam de curtir, comentar e de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os nossos lançamentos. A Ambra está com vaga de desenvolvedor Unit Senior para atuar de maneira remota. Busca uma pessoa com conhecimento e capacidade de aplicar padrões de projeto e princípios de programação. A Loneworks está com vaga de desenvolvedor de jogos multiplayer para atuar de maneira remota, para projetar, desenvolver e otimizar jogos mobile e multiplayer usando Unit. A Globant está com vaga de game developer para atuar em São Paulo Capital ou de maneira remota. Para este cargo, busca uma pessoa com sólida experiência com C++, Meneige de C++ e ou C Sharp, bem como experiência com Unreal, Unit ou Unit 3D. A Level Up Latam está com vaga de analista de localização de jogos Senior para atuar em São Paulo Capital no modelo híbrido. Busca uma pessoa para traduzir, revisar, avaliar e testar o conteúdo relacionado a jogos. A Fanatee está com vaga de Technical Game Designer Freelance para atuar de maneira remota. O profissional deste cargo será responsável por criar e prototipar minijogos e mecânicas de jogo na Unit. A Laude está com vaga de Designer para atuar de maneira remota. Busca uma pessoa para fazer a criação e adaptação de imagens e materiais para atender as demandas do setor criativo. A Hub de Games está com vaga de Artista Gráfico 3D para atuar em São José dos Campos, São Paulo. Busca um artista com foco em modelagem de roupas, acessórios e otimização de personagem. A Nuvem está com vaga de Analista de Social Media Junior para atuar de maneira remota. Procura uma pessoa para responder, interagir e engajar com usuários nas redes sociais, grupos e comunidades gamer. A Pain Gaming está com vaga de Copywriter para atuar em São Paulo Capital no modelo híbrido, para criar campanhas, conteúdos e peças impactantes de acordo com a expectativa da comunidade e ou tendência de mercado. A Druid Creative está com vaga de Analista Financeiro para atuar em São Paulo Capital no modelo híbrido. Busca um profissional para fazer a gestão financeira dos projetos, bem como relatórios financeiros, fazer o controle de pagamentos e recebimentos e outras atividades relacionadas. E então, o que acharam das vagas? Caso tenha um estúdio ou algum projeto que esteja precisando de profissionais e queira divulgação, nos contacte pelo e-mail que está na descrição. Esperamos que tenham gostado e até o próximo vídeo!